Grande Conta Por Emmanuel Psicografia de Chico Xavier Alonga a memória para além do minuto em que apareceste na Terra E reconhecerás que as concessões do Senhor te revestem todos os passos E te assinalam todos os lances da rota Não possuíe senão a nudez da própria alma E não trazia senão a própria herança que o passado te imprimira no ser Entretanto, senhoreaste o vaso orgânico Que te vestiria em nova forma de carne Sugaste o leite materno Ocupaste os panos do berço Exigiste permanente atenção Reclamaste alimento e remédio Solicitaste alheio apoio Para que te retirastes da infância Absorveste o tempo da escola Pediste o concurso da natureza Aprisionaste animais Criaturas também de Deus Para que te ofertem Suor e sangue E em cada instante na Terra Equilibraste, em verdade Sobre o sacrifício de milhões de braços Que se entrelaçam para servir-te Levantando-te o ninho doméstico Tecendo-te a indumentária Garantindo-te a higiene Assegurando-te o bem-estar E temperando-te o pão És o depositário do favor De vasta multidão Em cada senda que pisas Em cada edifício que transpões Em cada veículo que te acolhe Em cada refeição que te reajusta Acreditas, não raro Que o dinheiro Também é unido por tuas mãos Em penhor de empréstimo Da providência divina Te resgata a conduta na lei Perante a qual Todos nós somos Devedores, por enquanto Insolventes Todavia Não desdenhes Estender o amor infatigável Através da renúncia Ao teu próprio conforto Ajudando E servindo Hoje Agora E amanhã Porque a morte virá Por meirinho Seguro Mostrar-te A grande conta Afim de que te informes Que nasceste No mundo Somente para o bem E que somente o bem É capaz De elevar-te Em santa plenitude De quitação Com a vida Para a glória Da luz sublimada E sem fim Assim Seja Em santa plenitude